Oi todo mundo! Gente, é o seguinte, mais um vídeo de reação aqui no canal. Vocês me pediram num nível que eu não sei explicar. Sério, eu acho que eu nunca recebi tanta mensagem pra reagir a um vídeo, a um shipper. E, enfim, eu resolvi então fazer urgentemente. Eu peguei esse vídeo de uma arroba, ela me mandou lá pelo Twitter. Eu falei, não, então eu vou reagir a esse, fique tranquila. O vídeo é um pouquinho longo, mas como foram vocês mesmos que pediram, então, enfim, eu vou reagir assim mesmo. Então, depois eu não quero ninguém reclamando. Ah, Luiz, tá muito longo o vídeo. Mas sem muitas delongas, vamos pegar o fone aqui e vamos assistir esse vídeo. Ela começa a jogar aqui dizendo, ó, eu vou mostrar pra vocês apenas um pouquinho do motivo de eu amar a Tia e Kuki, porque eles não são apenas irmãozinhos. Eles são irmãozinhos? Como assim? Olha, Alice, vamos lá. Ai, Jeová. Como é que aumenta isso aqui? Gente, ui, que mãozinha é essa, filho? Essa mãozinha, olha, olha a olhada. Gente, olha, é difícil de policial, né? Gente, esses olhados aí, alguém me olhando desse jeito? Tenho certeza que tá querendo alguma coisa comigo. Ai, gente, parece que esse que fica olhando mais, esse do cabelo escuro, é o mais apaixonadinho. Bichinho, é passiva. Certeza. Ó, dando risada. Gente, eles não só olham, eles pegam também, ficam pegando, alisando. Eu tenho certeza, quando alguém me alisa, tá querendo fazer coito comigo, tenho certeza. Olha, olhando de cima pra baixo. Que delícia. Que delícia. Gente, esse moreninho, esse do cabelo escuro, ele é muito apaixonadinho. Chega a dar vontade, né, de chegar pro outro e se dizer, olha, fiado, esse fiado aqui, tá querendo coito com você. Ó, olha, comendo batata frita, imaginando outras coisas. Ó, que lindo esse daqui, ó. Gente, ó. Eita, que o moreno. Gente, eu tô encucado com esse moreno. Se bem que agora os dois tão morenos. Ó, aí. Ó, aí. Gente, é umas olhadas que a gente engravida olhando. É uma pele boa. Sempre comento isso aqui. Não me canso de ver a pele desses meninos. Parece que acabaram de nascer, né, menino? Tem um brilho. Uns lábios bonitos, uns cabelos bonitos. Uns corpos, ó. Ixi. Essa daí, minha filha. Olha, nesse dia, certeza. Ai, gente. Eles nem disfarçam, olha. Ai, cadê as covinhas? Eu gosto deles de ter uma risadinha sem graça com a covinha. Fica lindo. Ó, de óculos bonitinho. Negócio do panda. Sou louco pra ter esses negocinhos que eles usam de panda, de bonequinhos. Mas sou pobre. Muito apaixonadinho esses olhares, gente. Sério? Muito apaixonadinho. Ó. E parece assim... Não sei se pra vocês que conhecem mais do que eu, né? É assim. Mas parece que eles meio que ficam com medo, sabe? De rolar algo assim. De parecer que está rolando algo. Como se não pudesse. Agora os abraços. Por trás. Com certeza. Com certeza rolou. Olha, por trás. Gente, o que é isso? É maior de 18 anos isso, gente? Olha que... Meu Deus do céu. Minha mãe tá pensando que eu tô estudando. Eu tô aqui sofrendo por uns veados. Um atrás do outro, olha. Meu Deus. Ó a mãozinha. Ai. Ó suado, gente. Sem... Quando a gente vê que tá maquiado, aí sua. Aí fica aquela maquiagem borrada. Ela não tem a pele boa mesmo. Olha. Ai, que lindo. Ai, carregando, gente. Gente. Olha. Subindo, descendo. Vai. Isso aí. Gente. Meu Deus. Se tivesse útero, já tava grávida. Ó, gente. É um sorriso verdadeiro. É um sorriso verdadeiro isso aí. Mãos dadas. Ai, mãos dadas, gente. Só lembro de Léo e Fetos, que andavam de mãos dadas. Casalzinho topzera. Gente. Olha as mãos... Ai, meu Deus. Fez assim na mão. Ai, as mãos... As mãos se encontram, viado. As mãos se encontram, gente. Ai. Olha, o outro tá voilhinho. Sutilezas que poucos percebem. Ó, tá vendo, cuidando. Não basta ser só viado e querer... Não basta. Tem que cuidar também. Ó. Os dedinhos, gente. Se esses dedos falassem... A gente não sabia onde esses dedos... Enfim, não posso nem falar essas coisas. Que dá um calor, meu Deus. Esses pés, gente. Uma mão lava a outra. E as duas lavam os pés. Já dizia... Uxente! Pegando no pingolim. Ju Kuk usando a foto de Tae Young como descanso de tela no celular. Os quase beijos agora. Ux! Minha Nossa Senhora. Gente. É isso que se beijam, viado? Que vocês me falaram que uns se beijavam. Oi. Eita, que meu coração parou. Por um segundo. Os beijos agora. Eita, na orelha. Rolou com certeza. Olha. No cangote. Se o chão me dá um beijo no cangote, na hora. Também tem aqueles que só Deus sabe explicar o que passava na cabeça dos dois naquele exato momento. Ai, meu Deus. Se só Deus sabe explicar, não vai ser eu que vou explicar. Deixa eu só dar uma olhadinha. Ai, meu Deus. Gente, isso é pornô? Se for pornô, eu vou parar agora. Mentira que eu não vou parar porra nenhuma. Meu Deus. Meu Deus. Gente. Olha. Arrumando o cabelo, né? Bem... Olha a olhadinha. Tipo, deixa você ver mais tarde pra você ver o que que eu vou fazer com você. É uns cabelos bons, né, menina? Queria ter uns cabelos desse. Eita, mãozinha na perna. Super, Larry. Larry faz isso também. Eu vou ser seu homem. Olha o outro, tá dizendo. Isso aí. Aí tem umas meninas lá atrás, né? Isso é pra destruir a família brasileira. Tem umas meninas lá atrás, mas eles estão aí interagindo, ó. Marcando o coito depois. Gente, é uma pegada na mão ali, ó. Isso aí. Marca teu território, viado. Não pega um teu homem. Gente. Eita, molhado. Eu fico todo louco quando tá molhado. Saiu desse jeito da água. Gente, olha o outro tá olhando. Eu fiquei assim mesmo, viado. Não sei o que você tá sentindo. Olha. Eita, essa mão aqui. Até minha cachorinha, tadinha, tá gritando aí de prazer com esse vídeo. Eita, agarrando. Dormindo junto, viado. Abraçado, viado. Gente. Pigulim com pigulim. Olha, em cima do capu e do carro. Eles enfiaram a mão na bunda um do outro. Só Jesus sabe explicar isso. Gente. Se essas mãos falassem, que ia descobrir o Brasil. Olha, pegando no pigulim escondido. Gente. Olha. Roçando o pigulim. Eita, boca. Calma. Gente. Olha. Tapinha na bundinha. Isso aí é tipo. Eita. Ainda não acabou. Eu amo essa música. É... É sentida, né? Ai, gente. Dança loucamente. O outro fica com ciúme. E o outro tá interagindo com o outro. Eita. Cavalgando. Gosta sim. Gente, amo essas cenas de ciúme. Que um fica olhando. O outro tá se exibindo. Né? Jogando. Ah, ah. O charme no ar. I'm crazy. Gente. Eles são meio flexíveis, né? As pernas lá, pra cá. E só olhando. Só olhando. I can't see my eyes. I don't see my eyes. I don't see you. Gente. O menino fica olhando assim, ó. Gente. Parece que tá... Engravidando. Olha. Gente, eu tô com a gente aí. Dança, gatinha. Dança. E o outro olhando. O outro tá no estilo caminhoneiro, machinho. Mas olha. Vai até embaixo. Se botasse uma garrafa ali embaixo. Olha. Gente. Isso na cama. Por isso que o outro é doido. Que isso na cama. Desce até embaixo. O outro fica doidinho. Mas olha. A gente entendeu essa busca agora. Mas I don't know. Que não consegue tirar. Mas o melhor de tudo. São eles felizes juntos. Ó. Eu vou chorar. Viado. Eu não posso ver essas coisas. Ó. Gente. Esse moreno. Ele é muito apaixonado. Muito apaixonado. Ai. Ai. Eu vou chorar. Vou botar minhas lágrimas aqui no copo. Pra depois beber. Eita. Fica em cima. Viado. Ai. Felizes juntos. Ai. Eu não podia ver essas coisas agora não. Gente. Tô muito emotivo. Dias dos namorados. Tá chegando. A gente tá aqui solteiro. Só não me nota. Só não me segue. Nem no Twitter. Olha. Dormindo agarradinho. Viado. Gente. Olha. Gente. Que lindo. Ele dormindo. Gente. Primeira pessoa na vida. Que eu vejo dormindo. Que acho bonito. Gente. É um chip com os membros. Kim Chang Yang. E Jin Young Gang. Esse Jin Young Gang. É maravilhoso. Dru Gu. Por K-Pop. BTS. Ai, gente. Tô apaixonada. Viado. Oh. Gente. Muito casal. De Facebook. Ainda que eles vêm brega. Oh. Hanha-nhanha. Ai. Quero aprender, gente. Coreano. Pra falar. Nhanha-nhanha. Love you. Isso é tão casal. É tão brega, né? Coisa de casal mesmo. Ai. Diversamente foram cortados pro vídeo não ficar longo. Aguardem os próximos. Ai, viado. Acabou, viado. Ai. Ai, gente. Ai, vou dizer uma coisa a vocês. Não sei. Não sei o que dizer a vocês. Porque são muito, muito fofinhos juntos. São fofinhos, assim, no nível que eu não sei dizer a vocês. E pelo que eu soube, pelo que todo mundo tava dizendo, esse BTS, todos meio que se shippam com todos. Então, assim, um pode shippar com três, quatro. Eu amei isso. Amei. Ah, Luísa, você é uma vagabunda. Sou mesmo. Gosto disso. Gosto desse negócio de dar todo mundo. Pegou todo mundo. Fez com todo mundo. Gosto disso. Por isso que eu gosto da Five Seconds of Summer. Na Five Seconds of Summer, também é assim. Tem os shippers principais. Né? Mook e Keston. Mas pra mim, o Kellum, que é maravilhoso. Pega todo mundo. Naquela bagagem. Pega todo mundo. E eu tô ouvindo que BTS é a mesma coisa. Todos eles se pegam. Todos eles... Tem um negócio de um vucu-vucu. Tem esses momentos maravilhosos. Gente, eu tô apaixonada. Quero uma foto desse T-Cook. Manda pra mim, gente. Pelo amor de Deus. Tem a caixa postal. Manda pra mim. Uma foto desse T-Cook. Eu quero botar aqui. Do lado de Leori. Quero. Ai, Jesus. Tô acabado, gente. Sério. Sério. Foram 13 minutos. Ai, vendo cenas maravilhosas. Quer dizer, a gente fica questionando. O que é que eu tô fazendo da minha vida. Que eu não tenho um amor pra recordar. Quer dizer, eu vou re... Ninguém vai me afastar nessa vida. Mas, enfim. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, comentem aí embaixo o que é que vocês acharam. Manda aí pros teus amigos K-poperos. Eu não gosto muito desse termo K-popero. Eu, se fosse escolher, seria K-popero. Então, assim. Comenta aí embaixo outros chifres. Outros casais. Pra eu reagir. Que eu quero ficar sabendo. A gente se vê no próximo vídeo. Então, é isso. Falou. Já vou.